Seja bem-vindo ao Caverno Morcego, meu nome é Fábio e meus amigos, hoje estamos aqui para conversar sobre novos rumores envolvendo o filme da Batgirl, este filmezinho que está programado para sair diretamente para HBO Max, tal qual foram as declarações dadas pelos executivos da Warner e da HBO. E hoje o site Illuminerd trouxe algumas informações referentes a casting, a personagens que nós teremos no filme, que supostamente teremos no filme, e quais são as faixas etárias de atores que eles estão procurando. Então a gente já tem a super-heroína Batgirl, temos também talvez um personagem com a Advan importante e um vilão também importante. Vamos discutir sobre tudo isso, também lembrando que são rumores, nada confirmado. Mas não se esqueça de curtir esse vídeo para ajudar eles a subir nesse YouTube, meu Deus, e se você é novo ou nova, aproveita e se inscreve porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego. Bom, primeira coisa, o site Illuminerd, ele é confiável ou não é confiável? Eu já tive esse papo aqui em alguns vídeos anteriores, né? Não é um site totalmente confiável, tal qual o Variety, tal qual o The Wrap e assim por diante, né? Não é um site que você diz assim, pô, jogou aí, tem muita chance de acontecer. É um site que já acertou algumas vezes, já errou outras vezes, então ele tem uma certa parcela de credibilidade boa aí, até por acertar muitas coisas envolvendo os Power Rangers. Então, não diria assim para você acreditar 100% que está aqui, tá? Pode ter coisas que vão mudar com o passar do tempo, né? E esse lance de casting aqui é interessante porque eu lembro lá na época do The Batman, em 2019, que também apareceram os lances de casting assim, né? E aí citava, por exemplo, Duas Caras, citava o Vagalume no filme The Batman, citava o Chapeleiro Louco, colocava idade, etc, não sei mais o quê. Então, isso aqui talvez não queira dizer muita coisa por agora. Mas, ao mesmo tempo, você vê algumas coisas que são tanto quanto manjadas nessa notícia. Não tem muito, assim, o que fugir do óbvio aqui, né? Quando envolve o núcleo da Batgirl. Mas, de qualquer maneira, então, os detalhes envolvem os três personagens que serão tanto quanto principais, aqui nossa protagonista, a Bárbara Gordon Batgirl, que eles estão procurando uma personagem mais ou menos, ou uma atriz mais ou menos, na idade de 20 anos, por ali, né? Uma idade conjuncente com o que é a Bárbara, né? Uma idade um pouco mais jovem e, ao mesmo tempo, não é adolescente ou coisa do tipo. A Bárbara, hoje em dia, tem muito aquele lance de ser aquela jovem talentosa, né? Aquela jovem prodígio e assim por diante, né? Então, ela tem memória fotográfica, ela criou a própria empresa dela que fez milhões e assim por diante, né? Por mais que, nos quadrinhos mais recentes, ela perdeu toda essa grana aí, né? Mas, então, essa faixa etária está conduzente com os quadrinhos, hoje em dia, não tem muito o que falar, né? O outro casting que eles querem fazer, então, seria do comissário Gordon, um ator aí na casa dos 50 anos, mais ou menos. E aqui começa a surgir um pouquinho de discussão envolvendo, né? A figura do Gordon e, talvez, esse reboot, essa reformulação que a gente vai ter no universo DC por causa do filme do Flash. Primeiro que a gente não sabe se esse filme vai se passar no DCU, não vai e etc. A gente não tem essa informação, meus amigos. Então, a gente pode pirar muito, ao mesmo tempo não chegar exatamente no denominador comum. Porque, tal qual eu vi nas redes sociais, algumas pessoas estão falando Pô, mas se o Gordon vai ter 50 anos e o Batman vai ter, sei lá, 70 anos, como é que uma coisa vai se aplicar à outra, né? O Batman tem que ser sempre mais jovem que o Gordon e não tem regra pra isso, na verdade, né? Infelizmente, ou felizmente, você não vê necessariamente um personagem tendo que acompanhar sempre a idade do outro. As coisas podem mudar a bel prazer, bel prazer, desculpe, dependendo da história que está sendo contada, né? A gente não sabe exatamente se o Bat Keaton vai ter 70 anos, né? A gente sabe que o Michael Keaton tem 70 anos e não necessariamente que o personagem dele vai ter essa idade, né? Com a magia aí da computação gráfica, da maquiagem, etc., você pode fazer várias coisas. Mas eu acho que é o seguinte, envolvendo o Michael Keaton Batman, ou Bat Keaton, como eu gosto de falar nas redes sociais, Eu acho que ele não vai ser necessariamente um Batman 100% full dentro de Gotham City, nessa nova Gotham City. Eu não acho que ele vai exercer o papel de vigilante em Gotham City dentro dessa franquia nova aí, desse reboot que vai surgir. Ele vai ser um cara que é mentor. Ele faz esse trabalho de mentoria pra Batgirl ou pra outros personagens. Dizem os rumores aí que ele vai querer formar uma equipe de personagens, de heróis, pra, talvez, com bater mais pra frente problemas envolvendo o mundo, etc., não sei. E a gente não sabe exatamente como é que vai ser o papel do Bat Keaton dentro ali desse DCU. Se ele vai ter as memórias do outro mundo, se ele vai perder essas memórias. Nos 952, dentro do Flashpoint, o Batman acabou perdendo as memórias tal qual os outros personagens, né? Por mais que a reformulação do Batman nos 952 não foi feita no começo, é meio confusa essa parada também, né? Mas, eu chuto o seguinte, tal qual eu coloquei no Twitter, que o Bat Keaton, ele vai vir pra essa nova terra do DCU, e ele vai ter as memórias da sua terra paralela aí, né? Ele vai ser uma espécie de Spock velho, tal qual foi lá a reformulação, né? O reboot do Star Trek pelo JJ Abrams, o J.J. Abrams. Ele vai ser um cara que tem toda a consciência do que aconteceu, ele sabe quais são todos os vilões da galeria do Batman, e ele vai ajudando essas pessoas, esses novos super-hóis que vão surgindo, né? A Batgirl apareceu, pô, vai enfrentar um vilão X. Pô, esse vilão é complicado, e toma cuidado, você tem que usar tal perícia, você tem que usar tal fraqueza em relação a ele, usa a técnica tal, vai lá, um abraço, se vira aí agora, tá? Fiz meu papel aqui. Eu acho que vai ser mais ou menos isso, né? É que nem quando o Spock velho fala sobre o Khan lá pro Spock novo, né? Ele fala, olha, não posso falar nada, vou deixar vocês correrem aí, mas toma cuidado com o Khan, hein? O Khan é complicado. Então, eu acho que vai ser isso, meus amigos. De novo, eu não acho que o Batman do Michael Keaton vai estar lá, sendo vigilante entre Gotham City, passeando com o Batmóvel, é o prazer, dando uns rolês aí com a Grapple Gun e coisa do tipo. Eu acho que não vai ter isso, não. Realmente só vai conversar, né? Ficar lá no tete-a-tete com a galera. E o outro personagem que eles estão colocando aqui que vai aparecer seria, então, o antagonista, o vilão da vez, que seria um ator aí na casa dos 50, 60 anos, mais ou menos, que seria um ex-bombeiro em Gotham City, né? E aí estão supondo que pode ser, então, o Vagalume, este vilão, né? Na verdade, quem está supondo é o Scythe, é o Illumine Nerd. Não necessariamente que a matéria, né? Ou pelo menos o Scoop que eles trouxeram aí destacou que era o Vagalume. Então, a gente não sabe exatamente se é o Vagalume, realmente, né? Ou se pode ser outro personagem que eles vão criar com esse background. Se assume que é o Vagalume porque o Vagalume tem a piromania, né? Ele é um maluco que gosta de fogo. Ele, na verdade, não é necessariamente um ex-bombeiro. Tem algumas versões aí, tal como o próprio site coloca, onde ele é retratado como um ex-bombeiro, que é no Arrowverse. Mas, geralmente, ele é caracterizado como um ex-técnico de efeitos especiais de filmes aí que trabalhava com essa parte de explosões, fogo e etc. em filmes, né? Mas, como ele tinha essa doença aí, acabou, então, que ele se tornou malvadinho. Mas tem outras versões do Vagalume que já apareceram por aí. Inclusive, apareceu naquela história o James Robson da Detective Comics que tinha duas caras. Então, depende muito de qual Vagalume eles podem usar por aí. Mas é interessante aparecer o Vagalume como vilão da Batgirl. Como até já disseram nas redes sociais, na primeira aparição, ou melhor, numa reformulação de ano 1 da Batgirl, nós tivemos ela enfrentando o Vagalume e o Killer Moth, né? Que é o Mariposa Assassina. São dois vilões que, às vezes, se ligam à Batgirl. Então, pode fazer sentido se eles levarem em conta, então, essa versão aí, né? Este quadrinho de origem da personagem. Eu preferia que ela enfrentasse o Mariposa Assassina, né? Porque o Mariposa Assassina realmente foi o primeiro vilão que a Bárbara enfrentou lá nos quadrinhos originais, né? Na primeira aparição dela até. Inclusive, acho que o Killer Moth, o Mariposa Assassina, entrou em desgraça depois de ser derrotado por uma vigilante amadora, que é a Batgirl, né? Na época, quando ela estreou, ela era amadora realmente, né? Não que eu esteja aqui querendo criticá-la, né? Mas a primeira aparição dela, ela colocou uma roupa de Batman feminino ali pra uma festa da fantasia e conseguiu derrotar o Mariposa Assassina, né? Imaginem que vergonha pra este vilãozinho aí, classe Z do Batman. Mentira, eu gosto do Mariposa Assassina, acho ele bem bacana. Mas, bom, se for com o Vagalume, não vejo problema, seria interessante também. É um bom vilão, gosto muito do Vagalume. Ele já apareceu na série Arkham aí, a galera conhece. Estavam dizendo que ele apareceria também em The Batman. Inclusive, nessas épocas aí, esses humores que eu citei aí de casting e tudo mais, eles citavam o Vagalume em The Batman, por isso que eu digo que não dá pra levar em consideração isso aqui também, nesse sentido, as coisas podem mudar. Mas, eu acho que se um for aparecer, por exemplo, o Vagalume for aparecer no filme da Batgirl, não vejo ele aparecer então em The Batman. Pode ser terras paralelas, pode ser multiverso, etc. Mas, eu acho que não dá pra você forçar também a aparição de dois vilões ao mesmo tempo em duas franquias diferentes, assim, sabe? Não digo pra confundir o público, mas pra você não gastar também um personagem tanto, assim. É melhor você trazer vilões novos pra você também ter um pouco de frescor dentro aí do trabalho novo. Então, eu tô achando que pode ser que realmente a Bárbara enfrente o Vagalume, mas aí a gente não tem o Vagalume no The Batman, né? O Vagalume nunca mais apareceu nos humores, apareceu de vez em quando, a galera achava que era, mas até então a gente não tem muito indício disso. E se o Batquito eventualmente for aparecer, então, no filme da Batgirl, ele pode ser o cara que dá a dica, né? Ó, o Vagalume aí, pô, um piromaníaco, tem esses probleminhas, tem que enfrentar ele assim, assado, cozido no mal passado, né? Então, acho que vai ser essa mentoria aí que o nosso querido Michael Keaton vai fazer pra Batgirl. Se realmente ele aparecer no filme, né? Pode ser que ele não apareça também. Pode ser que esse filme se passe em outro universo. Sei lá. De qualquer maneira, a notícia aqui do site termina dizendo que a produção está pra começar, então, em novembro deste ano. Então, estão adiantando bastante as coisas aí, né? O roteiro já deve estar quase finalizado, se já não estiver finalizado. E agora começa, talvez, um período de pré-produção, porque a gente tá em julho, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Tem cinco meses aí pra brincadeira começar. Então, tem que dar um gás aí, né? Pra ficar tudo direitinho, pra começar a produção especificamente. E aí, a gente vai ver mais informações, né? E vamos ver como é que vai ser uma das primeiras produções aí da DC direto pra... De filmes, né? Direto pra HBO Max. Estou curioso pra ver como é que vai ser tudo isso. De qualquer maneira, eu gostei das informações aqui. Eu não acho que a gente pode ter problema. A gente vai ter que primeiro ver como é que vai ser no filme do Flash, toda essa questão aí de apagar o multiverso, apagar o universo, sei lá. Pra depois a gente poder teorizar com um pouco mais de propriedade. Mas eu acho que as coisas estão caminhando de uma maneira, assim, que faz sentido pra mim. Tudo que pode estar sendo planejado pela Warner e pela DC pros filmes, né? Eu acho que realmente o Kito aí vem com uma bagagem diferente pra esse filme. Eu não acho que tá vindo com uma bagagem pra substituir a risca, o que era o Batfleck, né? De ser realmente um vigilante atuante. Então, faz sentido as coisas com o passar do tempo aqui, com a que a gente tá vendo de rumores. Mas, de qualquer maneira, é isso. Rumores são rumores, são por enquanto falsos, até que seja confirmado aí nos próximos filmes. Eu quero ver como é que vai ser, então, aí o cast envolvendo a Batgirl. Eu sempre quero ver aquela menina lá daquela série, que é a do xadrez lá, que eu esqueci o nome. O Gambito da Rainha, a Annie Taylor-Joy. Eu gostaria de ver ela como Batgirl, sempre gostaria de ver ela. Ela tem uma cara muito de ser, assim, certinha, de ser aquela jovem prodígio. E eu acho que combinaria com sendo Batgirl. E, assim, 20 anos, dá pra encaixar ela ali também, né? E o Gordon, pô, eu não sei se eles vão, talvez, ter o Recast lá, que não vai ser mais o J.K. Simmons. Pode ser outro personagem, outro ator pra viver esse personagem, não tem problema. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é isso, meus amigos. Vamos que vamos, vamos acompanhando pra ver aí, né? Infelizmente, talvez, tem uma galerinha que vai ficar chateada com esse filme. Faz parte, a vida é isso. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessas notícias, dessas informações envolvendo aí o filme da Batgirl. O que vocês acham de teorias envolvendo, então, o Keaton aparecendo ou não. Se vai ter alguma coisa a mais envolvendo esse filme. Vocês acham que vai ter um Batman nesse filme? Entraga todos os seus comentários, quero saber tudo de você. Vem, deixa o morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra você ficar nos vídeos e se eu ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu, muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E se você está aí, meu amiguinho.